beleza pessoal como vocês estão como vocês estão tudo na paz então pessoal hoje eu vou fazer um vídeo aí é só mais um produto que eu comprei aí se trata de um espremedor de laranja é que eu comprei no paraguai se trata desse aqui ó dessa marca mega star é eu peguei o que é energia 110 o extractor cítrico está escrito em espanhol ele é para parece um litro e duzentos e lembrando que eu tinha já antigamente um desce é só que eu nem tinha canal do youtube ainda né não postava nada no youtube então tinha um desse igualzinho aqui igualzinho esse aqui ó e é um espremedor laranja né e vamos abrir vamos ver que vem na caixa dele né ó lembrando que eu não abri ele ainda né tô tendo a surpresa junto aqui com vocês né não sei o que que vem na caixa a caixinha quadradinha ó vem nesse plástico é bem bonitinho mesmo foi de lado por enquanto e ó o que que vem na caixa ó aqui o manual dele ó tá falando que ele é existe de 220 energia 220 e energia 110 e o modelo é esse aqui ó jc781 o 110 e o 110 e o jc782 é 220 todos são 40 watts ó manualzinho aí no que língua que vem escrito português ó tem uma parte que legal tem espanhol também inglês sei lá o escrito português ó incrível isso legal hein é legal acho que outro esparta no outro idioma também será que é tudo português português ó tá escrito espanhol já e já espanhol só parte não tinha aqui lado ó tem mais nada na caixa só o manual mesmo português ó e aqui tá ele ó e vem com 12 negócio que de tamanho laranja forma laranja for maior português ó e que laranja mais pequena esse é o ele assim desmontado ó legalzinho em amarelinho aqui a tampa português ó vou tirar ele do plástico aqui ó o acabamento bem bonito mesmo aqui é o cabo energia português ó e não tem nada escrito citro joice tá escrito só a borrachinha aqui para ele não escorregar né e essa já aqui ela sai também eu lembro do meu que saía né e eu tinha igualzinho esse aqui ele acabou estragando ó esse aqui sai certeza ó já é bem bonita acabamento tinha bem bonitinho aqui ó e tal tem um litro 200 e escrito em inglês liter e eu vou espremer a laranja e mostrando para vocês e vou cortar a laranja aí e vou espremer puxei um aqui ó uma extensãozinho aqui ó que eu tenho né já puxei ela e vou ligar e vou espremer a laranja aí para mostrar para vocês ó pessoal então tá aqui laranja ó cortei lá o meio para espremer tem cortar ela assim né ó e olha ele é ele é automático só aperta ele já gira ó ó ó ó ó ó ó e também e aí e aí e nesse lado aqui e vai ficar um bagacinho dela só casca na verdade né e aí ele já ele gira o lado ali também conforme o jeito que puxar se apertar meio de lado aqui ele ele gira assim ó e do outro lado gira assim que ver é passei 40 watts tá forte e aí o jeito ficou primeiro e aí eu vou espremer o outro a outra banda tá e aí e aí eu peço que eu tô fazendo né as duas mãos é melhor né pronto ó espremi já a laranja ó e eu mostrar o jeito ficou aqui o suco natural né eu tô meio gordinha é bom e a pessoa tá meio gordo tomar coisas natural é melhor né ó aqui tá o suco ó lembrando que é de uma laranja só né aqui tá o suco ó o açaí naturalzinho precisa suco não precisa adoçar nada só gelar ele na geladeira ali ou se a laranja estiver gelada e tomar e boas mas beleza galera então esse foi o vídeo que eu fiz hoje aí o suquinho ali ó o que eu fiz sobre o o espremedor laranja novo que eu comprei o acessório tá aqui ó as outras partes e funcionou direitinho essa marca é boa essa Megstar tem muito produto essa marca aqui mas beleza pessoal vou pedir para quem não é inscrito inscrever no meu canal deixar o like e ativar os sinos notificações para quando eu fazer um vídeo aí novo fazer um novo vídeo aí chega notificação no aparelho de vocês aí então e compartilha muito aí compartilha muito aí então muito obrigado para quem viu esse vídeo aí valeu tchau